olá amigos sou grato pela atenção de todos vou compartilhar com vocês mudas de frutíferas nativas exóticas olha aí que jabuticabeira azul top né o meu filho tem um metro e oitenta essa daqui tá até com mais de um metro e oitenta lembrando que são mudas adultas né já estão com tronco bem marmorizado muito bonito um copa né um copa aqui para todos os lados o valor dessa jabuticabeira azul vamos estar falando na sequência do vídeo mas antes de estar falando os valores vamos pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva aí avisando também pessoal tá que vamos estar funcionando esse feriado primeiro de maio né dia do trabalhador vamos estar funcionando das nove às 17 horas lembrando que o nosso whatsapp nosso endereço sempre fica aí na descrição dos vídeos 20 reais jazmim do caribe muda grande né então pessoal peço para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber as notificações e se gostou deixa o seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos é só essa jabuticabeira azul adulta tá custando dois mil reais tá lembrando que temos jabuticabeira azul a partir de 60 reais pessoal chegou muda de fruta do milagre com frutas a 120 reais tá mas só nesse dia do trabalhador dia primeiro vamos estar fazendo aí a promoção aí a 100 reais essas mudas lembrando que são mudas bem bem mais velha essas mudas aqui estavam expostas ao sol pleno tá vendo como ela ficam com um verde claro chega até queimar algumas folhas ó tá nós recomendamos você cultivar fruta do milagre tipo quem cultiva cacau é o melhor cultivo para você ter um resultado aí melhor com essas mudas de fruta do milagre em termos de produção e beleza vou mostrar para vocês como é que ela fica aí na meia sombra tá vendo meus amigos como é que fica um verde lindo né ela na meia sombra olha que maravilha esse aqui é o lote que já deu o flores tá esse aqui é o lote de 60 reais muda aqui deve estar com um metro de altura tá lembrando que a fruta do milagre começa a produzir com três anos mas geralmente ela fica de um a dois anos só dando flor é por isso que a gente fala que o melhor lote para você comprar conosco é o qual chegou muita cítrica rara tá muita variedade cítrica limão café então o melhor lote do custo-benefício que a gente julga aqui para nossos clientes é esse aqui ó o lote de 80 reais esse lote pessoal estão no saquinho menor até para enviar o frete sai mais em conta tá que estamos enviando nessas frutifas para todo o brasil esse aqui é o lote de 80 reais muda aí com 60 centímetros até um metro de altura tá um lote bem grande ó vai até lá no fundo aqui ó essa aqui é fruta do milagre de 80 reais mostrei para vocês a de 60 tá a de 60 fica nesse padrão aqui ó mas é uma muda bem mais jovem tá essa muda aqui é uma muda bem mais velha essa muda aqui já tem média de quatro anos essa daqui tem média de três anos tá três para quatro essa aqui tá com quatro para cinco anos então essa diferença básica né tirando dúvida aí de cliente a também eu fiquei até surpreso muita gente querendo muda de higiene papo com frutas tá e esgotaram rápido pessoal os primeiros que entraram em contato conosco essas daqui mesmo quem reservou foi o nosso cliente de tá é nosso amigo aí robson tá tá reservado para ele e muitos entraram em contato e ficaram meio chateado eu peço desculpa tá a gente vai separando as mudas de acordo com o que os clientes vão reservando pedindo lógico quem pede primeiro a gente tem que respeitar né por transparência atender a quem pediu primeiro aqui é figo com frutos vinte reais mais muda de figo figo roxo de valinho vinte reais mais com frutos temos muitas frutíferas pessoal frutíferas aí de vários corpos chegou aí morango gigante pessoal chegou a vinte reais tá mudas aí grandes ó bem cheia tá vinte reais os morangos gigantes e lembrando que trabalhamos com encomenda tá guainbé temos aí ericônia rostrata ericônia birrai que é bem difícil também conseguir é a caliandra branca caliandra branca temos também caliandra rosa caliandra vermelha temos muda aí do palmito jussara né que também é bem azulzinho o fruto dá um açaí muito bom né temos também o açaí mudas de açaí lembrando que o jussara não perfila muda embaixo tá o açaí perfila bastante mudas embaixo tá mais açaí isso aqui é pupunha né pupunha sem espinho né temos muda de pupunha sem espinho aqui são mais ericônia que o cliente pediu ó fazer um trabalho de paisagismo e aqui o jambo né pessoal ó como tá abrindo copa né como tá enchendo as podas que foram feitas então é isso meus amigos esse vídeo foi mais pra dar o aviso né que vamos funcionar esse feriado dia primeiro de maio das 9 às 17 horas temos mudas também de agapanto rabo de macaco vários ornamentais cajá manganão do viales doce churume tá do composto aqui da nossa composteira terra adubada verdejando entre outros produtos esfagno pra fazer alporquia calcário temos também o calcário dolomítico pedras pra paisagismo peço pra quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho pra receber as notificações e se gostou deixa o seu like se for possível peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos fui abençoado tchau 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 tchau